E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais uma gameplay e download lá no blog de mais um jogo feito com base na higiene Mugen. Desta vez é o Aku Aku Seven, um grande clássico dos arcades, do Saturno, aliás, jogo este que eu gostaria muito de comprar para o meu Saturno, mas o dólar alto não me deixa. Bom, vale destacar que eu encontrei esse jogo lá no canal do Guilherme Santos, eu coloquei aí na descrição do vídeo o canal dele pra vocês acompanharem também, tem muita coisa bacana e é claro que o download está disponível lá no blog do canal, certo? Então vamos lá, partiu, gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagens, não traz muito personagem, mas traz os principais da série, né? Pra quem conhece a série, é muito legal, o jogo é bastante divertido e agora no Mugen, assim muito bem feito, ficou melhor ainda. Vou fazer no mesmo padrão, vou escolher um personagem aqui, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando mostrar outros personagens também, ok? Round 1, fight! Bom, rapaziada, eu imagino que vocês certamente perceberam aí, né? Prestaram atenção na qualidade gráfica do jogo, na riqueza de detalhes desse game. É realmente bem legal, bem parecido aí com a versão original da saga e olha, o mais importante, essa adaptação aí para o Mugen ficou espetacular. A dificuldade do game tá bem balanceada, a inteligência artificial, né? Ela foi bem trabalhada, então não tem nenhum personagem extremamente fácil, mas também não tem aqueles apelões. Tá tudo mediano, o que eu considero ideal, assim como todo jogo deveria ser. Outro detalhe é a Lifebar, que ficou bem fiel à saga Waku Waku e os stages também, né? Vocês podem ver que ele foi feito com base no Mugen 1.1, então tem aquele zoom. Você se afasta do personagem adversário, o stage vai esticando, né? Ele vai ficando maior, vai ampliando. Quando você se aproxima, a câmera também se aproxima e foca nos dois personagens. Bem legal, bem bacana mesmo. Ah, e só para ressaltar aqui, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas sempre tem algum inscrito novo no canal. É o seguinte, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog. E lá no blog vocês encontram nada menos do que 100, 150 jogos de Mugen. Tem muita coisa lá. Tem vários jogos aí da série The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais. E além dos jogos de Mugen, tem muita coisa também com a engine open board, que é aquela boa e velha engine que te dá a possibilidade de você criar um jogo no estilo beat'n'up ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua ou estilo Final Fight também. Tem bastante jogo interessante, basta acessar o blog que está aí na descrição do vídeo que vocês vão conferir muita coisa legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui. Vídeo de Mugen é bem curto mesmo, é só para dar uma ideia do que é o game para vocês e, é claro, compartilhar com vocês lá no blog do canal, beleza? Vale destacar que não sou eu quem faz o upload, então se amanhã ficar offline já era. E por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.